o óleo então eu tomo que de volta para mais um drop dessa vez eu tô trazendo esse xuxu é monte caro Muito legal Muito bonito Apesar da simplicidade Ele até que está bem detalhado Nos faróis pintados Aqui seria o emblema Aqui na frente Aqui é onde a placa Deve ser simples Até que está bem feito Os faróis tem o símbolo da Chiflore Estampado aqui atrás São detalhes muito bons Os faróis são vermelhos Naturalmente, então não estão pintados Aqui embaixo ele é bem simples Não tem tanto detalhamento Tem os escapamentos aqui Silenciadores Está bem legal o eixo aqui no centro Está bem feito Ele é um Monte Carlo 96, é isso? Deixa eu checar aqui Não Vou pôr na câmera Pegar um Monte Carlo SS Olha E tem licença Muito legal 2000 2000 Chiflore Monte Carlo SS Muito bem Muito legal Mais um item Olha isso Agora que eu vi aqui o detalhamento Aqui ó No para-choque pintado Aqui Onde seriam os faróis de milha Olha isso Muito legal O Maestro capricha demais Nas miniaturas dele Muito bom Mesmo sendo simples Ela ainda está bem caprichada E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais esse Drops Voltem sempre aí no canal Lembrando que Colecionar é cultura Nunca deixe praticar o colecionismo Beleza? Um abraço E até mais E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto